E aí vem o outro gato, tem uma vez repetido Trinta e um Dá um noque Destrói Então faz um cartão mensal e faz um cartão nos outros Hã? Faz um cartão mensal e faz um cartão nos outros Faz um cartão mensal no mundo correndo Não Não Várias vezes Isso mesmo Depois lava a panela Vou me esconder Oh merda Será cerca de 0-4 Está aqui que eu procurei abrir Mas vamos, vai ter que se matar na mesa Como é que está o outro festivaleiro E aí Ué 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 Ora, está a ver Estou aqui, a cabeça grande É bem efeito É bem efeito Se quiseste poupar nas balas quase que morreria Que é? É melhor Já está outro consegue Vamos lá, vamos lá! É a verdade, óbvio! E tu como designer grave, o que é que tens a dizer de uma boba senhora? O que é que tens à ponta? Não está mal. E conseguiste fazer uma coisa que resulta tanto para o KIDS como para o outro. A verdade, apertaste e só. É um logotipo que resulta. Olha só que eu matei os joelhos e agora não posso fazer o resultado. E foi o que fiz. Alguém que não mate o último joelho. E o que não é fácil, normalmente fazer o logotipo para si mesmo é o pior de todos. Para o quê? Para nós? Para a pessoa, sim, sim. E o que eu criei por acaso? Este elemento que tu faz é tipo marketing. E eles vêm em fileira. Eles vêm todos em file, é. E tem aqui outro. Tem aqui outro. Ai! Ui! Este aqui tem aquelas joelhos que me tiram de 12 e 20. Este é o que vai fazer. E tens medo? Não, mas tem outro lá nas costas. Mas assim matei o bot. Já não vou tirar o eco. Merda para merda. Oh! Tu vais continuar acertando. Porque eu não tenho aqui outro. Ai o que? Eu não tenho aqui. Tomei outro. Tomei outro. Tomei outro. Tomei outro. Tomei outro. Tomei outro lá ainda. Eu tenho dois. Vou desmatá-los. Tomei outro. Já matei isso ai. Eu tenho dois homens indo. Andai curar o vosso amigo. Tomei outro. Pá. Tomei outro. Tomei outro. Tomei outro. Se virem para uma tactical verde eu coloquei a ser na 5d Acabou-nos aquela 12 e 20 Deixem-me ver onde é que está o teu homem Já vi, já não preciso É só botes? Botes também Tem aqui matado Onde? Verde? Não há o i Vou deixar aí a 200 E tens uma azul se quiseres Fira-se ou não então? Sendo assim O negócio é fechado O negócio é fechado Será que eles abriram aquela, os bots abrem aqueles baús, aqueles especiais? Acho que devem abrir, não sei Vou meter aqui onde está Eu tropei ele uma verde Eu tropei ele uma verde Eu peguei uma azul, era eu que tinha a verde Eu peguei uma azul e tropei a verde A mesmoette Aariamente Eu peguei uma blusa E assim Tem aqui Se leva Ó Tasta E it O que é esse Torm? O que é esse Torm? Bem visto. O que é que ele está sempre atento? Por nós. A TV ali é grande ideia. Eu estou a deixar madeira para trás, se alguém quiser apanhá-la. Olha, mas cara, ainda bem com minhas latas. Estás a ver, Ricardo? Vou deixar um banho e cura para lá três médicos. Vem, vem aqui. Tem aqui, cara. Vai engraçado. Cargando da vó, está na cara. Não, não está vó, não. Vem cá. Vem cá ao lado. Está aqui. Aí está. É finito. Porra. Eu não percebo. Não tiver nenhum. Será que só nós é que estamos no jogo? Vai mais por um lado. É tudo o bote? O que é que queres? Ainda sempre vai ganhar. É bom por um lado e não por outro. E para ti é bom por um lado e não por outro. E tu tens que ir em frente. Eeeeh. O que é que queres? Pois. É que dá-me um trabalho a tocar ações. Não é mesmo. Você deixa de tocar assim. Puxa-o aí e troca-o. E aí, quatro. Um dia, um dia convencional. Mas converter. Eu converter estes vídeos todos vai me demorar para aí vinte e quatro horas. Vinte e quatro não digo, mas... Mas há vontade, cento de horas. Eu tenho as desficações e tudo lá ativadas. Estou com o não. Os dois. É aquilo que estás sempre a chegar e a vida. Não, pois é. Estou a ativar o outro lado. Estou a ativar o outro lado. Olha, tem um bico. Isto está mal feito. Isto devia partir tudo. Só tem um bico. Não há aí outro bico. Não é. Tem aqui outro lado. Então eu vou levar os dois bicos. Estou a ativar o outro lado. Estou a ativar o outro lado. A ver, o outro. E aí, tantos bicos. Afinal são muitos bicos. Tem três ou... Oh, Doralex. Aí é o botão. Olha, tenho a ligar. Aqui. Tem um aqui a passar. E eles através de paredes. Calma. Olha, já estão aqui. Já estão a subir a londanha. Bom para ir, ô senhora. Onde é que está o outro bico? Está ali no meio. Olha, mas tens ali o mais perto. Esquece aquilo. Já estão aí para lá. Alex, acho que eles estão aí para aí. Estão aqui. Os colegas estão aqui. Eu estou à tua espera. Não andam. Então veja onde é que tu queres. Aí, olhem. Olha lá. Olhem, estão muito longe. Estão muito longe. Está muito longe. Miguel olha aqui para ti Se quiser pedra Estou fumadinha em pedra só me falta ferro Olha temos que ir para ali mesmo É o destino Está aqui gajos Tem aqui um gajo Tem que dar um jump pad Não dá igual a isso Olha lá o vandaria É dar um jump pad a ver Olha Ricardo para ti se quiseres O que? Algo vandaria Não digo que não Aquele bot acertou-me Não é? Olha o que é Eu ia a sniper Afinal está Acho que não é preciso ir O que é que ele está? Já foi pressionado Já foi pressionado Eu digo que vou com o gajo Cuidado estás tudo protegido Estou caído do lado de cima Jesus oh Ricardo E tu matas uma pessoa de coração Porquê? Ias cair? Mas não era assim tão alto Esquece Não fui eu Foi o Alex Mas tu também não me ias cair? Não Não Está seguido Há helicóptero aqui Vamos Já morreu vai Morreu É que a storm é longe E ai Vamos passar pelo AU Alguém me leva ali AU Está fora se calhar Andai opa Andai opa Siga 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 Onde é que estava marcado? Onde é que estava depois? Marca aí Chulou Estava nesta casilha chul Já estava aí Deixa-me descer aí Oh Passa todo o total e a sua espera Tem muito hora a arder Não, não estou em casa Não, não estou em casa Opa Venham Queriam ir em paz dentro Podem ver se eu fui Agora vamos todos prontos Tens que ir baixinho O impacto está por boca minha Opa Com 150 Quanto? Com 150 Estava à metade Ou o que é a metade? Eu com esta, pá É outra coisa Até canta esta Olha, 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 olha Ali paradinho Ui, encheu Se arrancou agora A sério Deixa-me levar outro midi aqui Mas é Não deve ser voto Já temos 21 kg Mas Que algo 21 21 ou mais Não sei Eu tenho 7 Só sei disso Quantas tens a ficar? Tenho 6 13 13 E tu, homem E tu, homem Tu está custando os mortos Olha, está ali Olha ali Olha ali Olha ali Está um descoço a encher Um pirâmide que ele tem snipe Já vi Cuidado que o de cima Atorёт De cima da... Trasima do pirâmide O pirâmide que ele tem Vai porquê Ma... Estava em dois, na final Não estão perto E o de 50 e de 50 De 50 e de 50 De 50 e de 50 Eu vou ter que vir aí essa. Está pesado. Cuidado porque estão todos os sniper pesados ali em cima. Aqui é. Olha, alguém lhe acertou com o sniper pesado. Ali? Não, o gajo que está ali em cima. Trinta e três, né? Está na porta, está na porta. Está na porta. Ainda está aí dentro o gajo. Eu ainda o vejo daqui. Trinta e um. Dá um knock. Só aqui tinha uma pesada, uma tática lambrária. Estão acalçados. Fiquei preso aqui. Bala só, quem está ali em deck? Tem aqui atrás. Que susto, oh Miguel. Tem aqui estas armas. Tem aqui muita arma boa. Estão na rocket, é o que eu preciso. E aí, gajo aí. Ui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Trinta e seis? É os trinta e seis? Ando, amiga. Gol, Alex. É isso mesmo. Mas, eu vou me curar, que o gajo deixou-me... Tirei de junto. Não fazia aquela última parede, não foi em azul. Agora bem, qual que foi isso? O gajo, o primeiro tour, arrancou-me para e três ou quatro anos. E aí, eles vêm e... Deixa eu pôr a cabeça. Alex, dispara. Olha, posso disparar? Desta aqui. Um, dois, três. Ninguém pensava que estavas a falar para a rocha. Para a rocha. Para a outra parede. Eu tomei, te esparei. Eu é que te esparei para a rocha. Atenção. Ah. Como eu tinha dito que o... Eu sei, eu sei. Mas eu te esparei para a rocha porque eu vi o um atrás da rocha. Sim, sim. Estava lá, estava. Que solto, vocês viram? Rocket? E aí, tu quer jogar na cola? O que é que eu vou gravar? Olha, noquei, noquei. Noquei o do lá. Noquei o do lá. Só falta esse. Noquei o do lá. GG. 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 Olha o que você tem feito para ir. Dez vezes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.